Sim Olá pessoal Estamos agora E aprovado sim Estamos com a Cláudia, com a Rita e com a Bia Maltinhas, estamos agora a tentar arranjar um spot Para acampar Vamos apanhar banhinhos de sol E queremos sombra, porque estão 40 graus Nós queremos apanhar sombra Só que eu estacionei o carro muito longe E isto é só pedras, como vocês conseguem ver Isto é só pedras Por isso está a durar um bocadinho Olha aqui a Bia, atrás de mim Toda revoltada Pronto, é ali as asneiras Não dá, o que estás a ver? Olha ali o spot, é com aquela árvore ou não? É, mas há lá gente Pois há lá gente Há bocado não parecia Ah, na de cima também Olha, não há lá ninguém Toca, outra vez foi a pedra que eu vi Acho que sim Já chegamos para o momento Vamos chegar primeiro aqueles A Bia e a Bia estão a discutir para onde é que é Para ir E eu disse sempre que é para o lado direito A argumentar-se Uma com a outra A ter um A comentar Maltinha, já arranjámos o spot Está aqui a Bia E vamos agora dar um grande mergulho São 40 graus, pessoal Vou-vos mostrar Olha aqui o spot Olha aqui a Bia, toda gata Estão 30, estão 36 Eu disse que estavam 40 Pronto Já fui à água E a Cláudia e a Bia também Estão desfeitadas E a Rita também Está aqui do lado E já voltaram a água E agora estava tipo 30 e tal graus 40 E o sol escondeu-se por trás das nuvens Como assim? Mas acho que este ar dá para bronzear não é mesmo? Por isso temos que aproveitar porque acho que este é o único dia Eu vou ter assim para aproveitar porque para a semana tem duas frequências E projetos Por isso já Vamos ver Maltinha, o som do vento estava insuportável Então eu decidi dizer o que é que estava a acontecer Basicamente eu estava a falar em como a Bia estava dentro de água E como eu não conseguia apontar muito bem Porque não estava a ver muito bem na câmera E que finalmente o sol tinha saído E que já estava para ganhar um bronzezinho Para ficar morena E que queria apanhar bem este sol Basicamente era isto que eu estava a dizer neste clipe Aqui eu estou a perguntar à Bia O que é que ela está a achar do dia E ela disse logo Tenho sono porque a Bia trabalha de manhã E depois eu perguntei Mas como é que está a correr? Está calor? Não está? E ela disse que sim Pois eu estou a mostrar que a Cláudia e a Rita estão lá em baixo E estou a reclamar Porque não consigo focar E estou assim numa tentativa De tentar focar E depois finalmente consigo focar Aqui eu estou a dizer que está calor E foi mesmo assim que eu disse E parece que vou mal tentar fazer voz off Mas o vento estragou o áudio todo destes partes Eu sou a estrela do meu vlog 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 Sou a estrela do teu mundo Sou a estrela do youtuber De um gamer Ah! Você acha que ninguém estava a perceber? A Glória percebeu Maltinha! Estamos agora a arranjar o pitel Que a Rita trouxe para toda a gente É chorizo e pãozinho E água fresca Está aqui com a espécie Rita é um espécie Foi um bicho Pessoal estamos agora a sair do pé da lagoa Porque vamos um bocadinho até ao café Que está do outro lado Para beber uma cidrazinha Já comemos um bocadinho de chouriço E de bolo Estamos agora a subir Eu estou super carregada Como vocês conseguem ver E vamos picar água Uma pedra que sai água natural Já vos mostro Pessoal a Cláudia está agora a comer um geladinho E é de melancia Olha só que fofo A Bia está a comer um cornetezinho E eu e a Rita estamos a comer o mesmo que sou hoje Como é que isto se chama? Peru Peru Fantasmicos É isso Fantasmicos Estamos a comer isso Eu também estou Incluído também Nós somos Olha Estão a ver Nós somos espertas Vocês é que são gordas Cara da Bia Desculpa O meu gelado é Instagram Por acaso é boa Já vamos embora Agora vai a Cláudia conduzir Há bocado fui eu Estava deslita Está aqui a Bia que está sempre a esconder Está cheia de sono Está cheia de sono Ela está cheia de sono Porque ela esteve a trabalhar Hoje de manhã E agora são cinco Vida de pobre Vida de pobre Agora são cinco E vamos embora E eu sei E agora o segundo Eu vou andar ao mesmo para Portugal Foi para ti Foi para ti Para mim não Se foi que alguma de vocês acuse Vou fazer as unhas pessoal Porque elas já estão com um crescimento muito grande Por isso vou fazê-las hoje Depois mostro-vos E pronto estamos a ir andando Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti Maltinhas já não pego na câmera há muito tempo São neste momento 8 da noite E eu tomei banho Arranjei-me Fui fazer as unhas Eu disse que ia mostrar-vos São coisas assim E agora vou jantar ao trabalho da minha mãe Estou a organizar uma sardinhada Não gosto de sardinhas Mas vou comer bifanas E vou comer o papá E pronto É isso que eu vou fazer agora Pessoal Olha os cãezinhos Aqui tem o Lorde Vou-lhe dar um escutinho Senta Senta Amorzinho Senta Lindo Lindo Agora vamos à Lady 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 Senta Ela já se senta Ela sabe isto automático Toma Tão bom monjinho Tão bom Diz olhar Ai tão bom Pessoal Eu sei que vocês vão reclamar dos meus cães estarem presos Mas eles passeiam muito durante o dia Eles não estão sempre presos São à noite e temos que prendê-los Porque eles não podem andar assim Sem estarem presos Porque senão recebemos multas E essas coisas todas E é perigoso para eles porque passam carros E é isso mesmo E o pai hoje andou todo o dia com eles E estamos a fazer aqui um live direto Estão a ver aqui Vocês estão live Aqui A rapariga dos saltos e Gouveia Classics Aqui o mecânico mais maluco do mundo Ai meu Deus Né pessoal Pronto não dá para controlar o meu pai Ele agora está a fazer um livezinho Atrás de mim e minha filha a Gloria Dias Estou aqui os bichos Estou aqui os bichões Estou aqui os bichões Eu vou agora jantar Eu vou agora jantar Jantar de vestigar alguma coisa Não estes tão elétrico? Tão bom Sinta 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 Olha a Lady Sinta-se logo Sinta Sinta Olha amor Ai que bom Beijinhos monjinha Beijinhos Que bom Obrigada Obrigada monjinha O que é que foi? 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 Tão bom Linda Pessoal vamos agora a uma sabinhada Alô maldinha É o dia a seguir como sempre Cada vez que eu faço vlog Eu esqueço-me sempre de dizer adeus Mas basicamente foi uma sabinhada Só que eu não gosto de sabinhas Então eu comi uma bifena no prato E foi isso Depois fui sair um bocadinho à noite com os meus amigos Só que como é tudo gravado pela câmera grande Não quis estar a utilizá-la no meio dos bares e tal Mas esqueci da casa e pronto Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Peço desculpa pelo som Eu sei que é super chato o vendo Só que eu não estava a conseguir saber isso Enquanto estava a captar E pronto Gosto muito a vocês e vejo-vos no próximo vídeo Se gostaram E se quiserem mais vlogs Coloquem like Tchau